Vem pra Jesus não deixar o tempo passar Só pra em teus braços eu me aconchegar Os pensamentos me levam ao passado Doces lembranças que eu tenho de lá As emoções vividas ao teu lado Maior riqueza que se pode guardar Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver O teu jeito de andar De servir e de amar Eu te amo, vovô Seu carinho e seu cheiro nunca esquecerei Eu te amo, vovô Abrigo verdadeiro em te encontrei Eu te amo, vovô Meu desejo é contigo sempre estar Eu te amo, vovô Vou pedir pra Jesus não deixar o tempo passar Só pra em teus braços eu me aconchegar Eu te amo, vovô Seja você o que há de melhor A minha companhia pra se sentir só O sol, o banho e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caridade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu ar Um sonho pra mim, me torna pra lá e te ver de novo Eu penso em você, meu melhor é crescer, até o meu me derrubou Eu gosto de você, e posso de ficar com você Meu Deus é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor Que a gente cantar, que a gente dançar, que a gente não se cansa Sempre dançar, que a gente não tá, a nossa fé é só o céu